Fala aí amigos jurássicos, hoje nós vamos falar sobre basicamente os novos rumores de jurássico ordomínio e acampamento jurássico Os brinquedos vazados, o roteiro vazado e outros detalhes aí que surgiram durante a semana E eu vou comentá-los todos nesse único vídeo Antes disso eu queria comemorar os 400 inscritos que tivemos esta semana Muito obrigado a todos, eu estou muito feliz E eu aprendo a fazer uma live daqui a alguns dias Voltando para o vídeo, sim, este é o brinquedo do Teresino Salto que foi vazado A coloração acho que está um pouco errada, mas tudo bem Para falar desse brinquedo, está ok Esse bico aí é foda, vamos falar a verdade Esse meio bico eu acho muito escroto E esse oen está diferente, oen com bigodinho fininho, pelo amor de Deus Mas tudo bem A proposta, para falar a verdade, esses últimos brinquedos aí Estão bem, assim, até a Matel está vacilando Ultimamente, ultimamente Lembra daquele Moros? Meu Deus Ultimamente os brinquedos aí da linha de Jurassic World Dominion Estão bem... Peculiares, digamos assim O próximo é o Giganotossauro Que eu não faço a mínima ideia do que é isso O Gigan está andando aí de patrola, sei lá Né, acorrentado Tá, eu sei que isso é um brinquedo, mas... É, é estranho mesmo assim E a gente também tem outro brinquedo que vemos Que, tipo, mexe a boca, né Se empurra abaixo a boca dele, abre e tal Interessante que nessa mesma imagem a gente vê o Dimetrodon Né Que, pelo amor de Deus Que Dimetrodon é esse, meu Deus, cara É, tipo, um jacaré com uma vela, sabe Muito genérico E, assim, eu não quero nem falar do Gigan, né, cara O Gigan, ele é feio até mesmo Nos brinquedos Pra mim, cara, aquele Gigan lá Giga de domínio Pelo amor de Deus, cara É muito crocossauro, sabe É crocossauro demais, tá ligado Ele parece uma skin da Endonimus Mutante, tá ligado Mas eu não quero entrar nesse terreno Porque, sabe Eu não quero me estressar Também foi revelado hoje de manhã Um teaser pequeno Do acupamento Jurássico Onde vemos o Gigan tentando libertar Um tiranossauro Que, sei lá Isso lembra a Cudis da Versus Kong Até Não sei porquê Essas correntes e tal Não sei porquê E não sei o contexto dessa cena, né Espero que a nova temporada seja melhor Do que essa última que foi bem ruim Robôs Coisas estranhas É Espero que o gancho que eles deixaram no final Seja aproveitado E que essa temporada conclua essa série Que é bem legal Mas Essa última temporada, pelo amor de Deus Vamos falar agora Do Roteiro Vazado De Jurassic World Dominion Né Vou falar o roteiro Depois vou falar o que eu acho dele Né Seguinte A Biosyn estaria fingindo Ser uma empresa do bem Que está apenas querendo Capturar os dinossauros E colocá-los em seu devido lugar A Biosyn também está fazendo Clonagem de plantas Pré-históricas Antigas Né Pra usar pra Sei lá Pra maconha Pré-histórica O monarque Pré-histórico E também Eles clonaram Uma espécie De gafanhotos Pois é Eles criaram Uma espécie De domo Artificial Um bioma Artificial gigante Pra poder Conter todos Os dinossauros Só naquele local E é uma parte Da trama De ver A Rex Sendo caçada Né Ela é caçada E capturada Após ela ter atacado Drive-In Né A trama humana Seria de Owen e Claire Tentando resgatar Maisen Que foi caçada Por caçadores Dinossauros Porque eles sabem Que ela é Uma colônia humana Já a outra parte Da história Seria focada No trio principal Que está tentando Derrotar A Biosyn Né Então a trama Seria dividida Em duas partes O trio principal E Alan Grant Owen e os outros Né Owen e os outros Acabam caindo No Na ilha de Malta Onde está Tendo um Mercado Negro De dinossauros Um local Ilegal Onde vendem E promovem Rinhas de dinossauros Interessante É que também Teremos uma rinha Entre o Alossauro E o Carnotauro Não é dito Vencedor Apenas que Teremos Essa briga Na tela Obviamente O Owen e a galerinha Liberta os dinossauros E dá merda Né Cara Os dinossauros São soltos Pela Malta A ilha Perto da Itália E dá bosta Né A Biosyn Então libera Os Atroce Raptors Para ir atrás De Owen E temos uma referência A Jurassic World Reverse Porque agora O Owen está Fugindo dos Raptores de moto Ao invés de estar sendo Acompanhado No meio do caminho Se conhece Uma pilota Chamada Kyla Que ajuda Os protagonistas A irem de avião Até o local Lá do bioma Porém Eles caem E se separam Kyla e Owen Vão para a região De neve Onde tem aquela cena Do parasauro E tals E Clara Coitada Acaba caindo Em outro local Que é o local De pântano Né E aí Ela se depara Com o Teres E no sauro E abre aspas Porque Isso lembra O que é o Jurássico Voltando A Biosyn Vendo que vai dar merda Decide tacar fogo De se matar Todo mundo Que tá lá E é Eles acabam Tacando fogo Mesmo Na região Porém Os protagonistas Que acabam Se encontrando Incluindo Alan Grant E os outros Conseguem libertar Os dinossauros Que fogem Mas o fogo Vai junto A Hex Que ficava sempre Tendo evitar O encontro Com o Giga Acaba sem querer Querendo se chocando Com o Giga Durante a fuga Agora Esse cenário De chamas E morte Giganotossauro Que está clonado Contra a Hex Clonada Ambos Começam a lutar E Bom Durante a luta Rola uma referência Ao logo De Jurassic Park Original Talvez pelo ambiente Em chamas Por causa da coloração Sabe Que é a coloração Avermelhada Meio amarelada Tipo um cor do sol Pois é Não é dito o resultado Da batalha Mas se eu fosse chutar A Hex Venceria do Giga Mas ela morreria Né O Lewis Dotson Acaba fugindo Com o bagulho De embriões Do Dennis Nedry Do primeiro filme Mas pela ironia Desistida Ele é morto Por um Dilophossauro Assim como Dennis Nedry No primeiro filme O final do filme Mostra os dinossauros Livres e soltos Na natureza Agora realmente Dominando o mundo Já que agora A terra realmente Seria dominada Pelos dinossauros E nós teríamos Apenas que Conviver com eles Bom É apenas Uma reciclagem De que é tudo Que é rumor Ah é Também teríamos Uma cena pós-crédito Onde teríamos Don Doretto Ou melhor Vin Diesel Junto com Velos Raptors Andando de carro Indicando Tá Tô brincando Realmente Não teríamos Essa cena pós-crédito Mas Em outras palavras Realmente Nós temos Toda essa coisa Aí É uma reciclagem De um monte De rumor E cara Eu vou dizer Que algumas coisas São legais Como a batalha final Em chamas E tal O mercado negro E tal Mas algumas coisas Não fazem o melhor sentido Como A Biosync Clonando Café Em outros E plantas Eu também não sei Por que em todo rumor É mostrado Os protagonistas Bancando de agentes Secretos E invadindo a Biosync Tipo isso não faz o maior sentido Eles são cientistas Não Mas é Se tu gostou desse vídeo Deixa o gostei Se inscreva no canal E comente o que você achou Sobre os rumores E As outras coisas aí Sobre o Jurassic World Domínio E acampamento Jurássico Obrigado mesmo Pelos 400 inscritos Que a força de estar com vocês Se tu assiste o vídeo até aqui Deixe a hashtag VazamentosJurassicWorld Vai saber que tu escutou tudo E assiste o vídeo até aqui Que a força de vocês sempre Tchau 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 Tchau